Olá, partida. Tá falando comigo, senhor? Não, gracinha. Falei com a... Sabe de nada, inocente. Ah! Eu não sei de nada! Você deve ser uma nova Arquitas. É uma porcaria. Espera. Eu não vou... You spin me right around, baby, right around. Like a record, baby, right around, round, round.